A Diocese de Santa Luzia realizou no último final de semana a Assembleia Diocesana de Pastoral e o administrador paroquial da Igreja de São João Batista aqui de Assu, o Padre Carlos Ítalo esteve presente e vai fazer pra gente um balanço de como foi a Assembleia Diocesana desse ano. Bom dia, Padre. Bom dia ao Quênia, bom dia a todos os ouvintes e aqueles também que nos assistem. Foi um momento muito especial da nossa caminhada diocesana, porque durante esses três dias nós estivemos reunidos no centro de treinamento lá de Mossoró para organizar, reorganizar o nosso plano pastoral diocesano. D. Francisco, desde que chegou aqui na Diocese, que traz momentos de escuta, escuta conclério, escuta das paróquias, das pastorais, serviços e movimentos, a fim de que nós pudéssemos, na conclusão do ano e também por ocasião da Assembleia, organizar de fato o nosso plano pastoral diocesano, para que assim a partir de 2025 nós possamos dar passos significativos na construção de uma igreja cada dia mais missionária, cada dia mais atuante, cada vez mais viva. Então esse plano foi elaborado não somente com a cara do clero, mas com a cara de todos os organismos da diocese, inclusive com a participação ativa dos nossos leigos. Então esses três dias nós estivemos olhando o plano, traçando metas, objetivos para o trabalho nos próximos dez anos. Por quê? Qual é a intenção do bispo? É nos fazer percorrer este caminho rumo ao centenário da diocese de Santa Luzia, que será em 2034. No domingo 17 de novembro nós tivemos na Catedral a missa de encerramento da Assembleia e também em ação de graças pelos 90 anos da diocese de Santa Luzia de Mossoró, diocese que compreende também a cidade de Assu. Uma das mudanças decorrentes dessa Assembleia foi justamente a transferência de diversos padres da diocese nesse processo de reorganização da diocese. E uma dessas mudanças foi justamente a transferência do senhor para Mossoró. Como é que você viu essa transferência e qual é a sua expectativa com relação a essa mudança? Veja só, a gente quando chega numa paróquia já tem essa intenção de passar, fazendo um bom trabalho com o povo de Deus, mas ciente de que um dia nós podemos deixar a comunidade. Então, quando assumi aqui em 2019, já tinha essa consciência ativa de que um dia seria preciso deixar a comunidade. Antes não, antes os padres ficavam de fato nas paróquias, até porque eram poucos os padres que assistiam às cidades, aos municípios, às vezes muito grandes, territórios extensos, como é o caso de Assu, com o padre Canindé, que passou aqui à frente da paróquia de 45 anos. E a paróquia não era somente a paróquia de São João, hoje os territórios da paróquia da Beata Lindalva, da paróquia de Carnalbaz. Então, ele durante muito tempo assistiu todo esse território. A realidade de hoje é outra, as paróquias estão mais divididas, a atuação pastoral é um pouco mais específica. e nós, padres, temos de passar um tempo na comunidade e depois nós passamos o bastão para que outro padre possa assumir essa responsabilidade. Então, o que eu posso dizer é que a avaliação é positiva, porque todo este processo aqui em Assu foi muito, muito, muito favorável, foi muito feliz. e eu saio, como se diz, pela porta da frente. Saio ciente de que realizei meu trabalho junto com a comunidade e também a comunidade que caminha com expectativas para grandes celebrações nos próximos anos, os 300 anos da paróquia, com a perspectiva de ser daqui a pouco sede de Diocesana. Então, deixo com certeza a comunidade com o coração partido, mas ciente de que fiz o meu trabalho da melhor forma possível. Passamos por tantos momentos difíceis ao longo desse processo, a pandemia da Covid-19, aquele momento de incertezas, o retorno da festa de São João Batista com outros formatos, mas também resgatando a tradição da fé do nosso povo, e outros momentos da vida pastoral, da nossa igreja, sempre priorizando a participação da família, das crianças e da juventude junto à nossa comunidade. E agora, nesse processo, daqui a alguns dias, nós estaremos fazendo a transição para o Padre Wesley, o futuro paroco aqui da nossa paróquia, e eu sigo para a comunidade de Nossa Senhora de Fátima, em Mossoró, que espera por esse momento com expectativa, eles estão sem paroco há algum tempo, e eu chego lá para dar continuidade a um trabalho de uma comunidade que já vem caminhando muito bem, graças a Deus. Então, é um processo feliz, é um processo feliz. Vou com muita saudade de Açú, mas eu volto sempre, Mossoró é aqui pertinho, se Deus quiser, a gente vai se encontrar muitas vezes ainda. A igreja, ela é a primeira igreja dedicada a São João Batista do Brasil, né? E a nossa cidade, ela se desenvolveu e continua se desenvolvendo em volta da igreja, ou seja, a nossa comunidade é uma comunidade de muita fé, né? Fé em São João Batista, Irmã Lindal, é uma comunidade de muita fé. Então, como é que foi para você ter essa experiência tão jovem, né? No seu sacerdócio, tão jovem, ter essa experiência em uma cidade que é tão fervorosa, que é tão focada na religiosidade cristã? Quando fui ordenado em 2019, eu era o padre mais novo da diocese. Naquele tempo também, na minha turma, eu ainda era o padre mais novo da diocese e assumia a paróquia mais antiga, a mais antiga da diocese. Então, de fato, era uma responsabilidade tamanha e eu cheguei muitas vezes a ter um pouco de receio, mas fui muito bem acolhido aqui em Açú. Isso foi sendo quebrado pouco a pouco pela acolhida do nosso povo, pela atuação das comunidades, das pessoas que ajudaram, que colaboraram em todo esse processo. Mesmo diante da imaturidade de alguém que chegava sem nenhuma experiência administrativa, mas eu digo a vocês que fui muito ajudado aqui, muito ajudado. E digo que Açú foi uma escola. A minha primeira casa, o meu primeiro amor no ministério foi também uma escola para todo o meu ministério. Eu vivi realidades aqui que, com certeza, irei levar para toda a minha vida. Então, a paróquia caminha com muito entusiasmo. Eu acho que é uma característica que se destaca dentro da paróquia de São João Batista em Açú. É uma igreja viva, muito viva, e o padre que chegar aqui vai caminhar muito bem com a comunidade. Então, a gente só tem a agradecer a todo esse processo e a tudo que nós vimos render aqui durante esse tempo. Que os frutos fiquem para a comunidade, que também eu possa levar muitos frutos desse bom período que nós estivemos juntos aqui em Açú.